Nesta quarta, Chico vai visitar Ernestina na cadeia. A verdadeira Ernestina pede para Matilde para ser ela mesma a ver Chico. Matilde deixa a irmã ir, desde que não conte a verdade para o cozinheiro. Mariam observa Mille pedir ajuda, enquanto caminha para a rua. Mariam vê um carro na direção de Mille e faz cara de feliz. O carro freia e não acerta Mille, mas a garota cai no chão. Gabriela vê o acidente e corre desesperada para ver Mille. Ernestina chora ao rever Chico e diz que estava com saudade. Chico estranha a saudade toda, sendo que se viram recentemente. O cozinheiro não nota que se trata da verdadeira Ernestina. Ernestina, muito emocionada, ela revela toda a verdade para Chico e assume sua verdadeira identidade. Ernestina diz que dará um voto de confiança para Matilde sair como se fosse ela e pede para Chico não contar nada para ninguém. Júnior diz para Carol que Andréia contou que irá embora do país, caso ele não fique com tempo livre para ela e para Diego. Carol pede um tempo no namoro, enquanto ele não se resolva com Andréia e diz que o filho dele deve ser a prioridade no momento. Mariam finge chorar e pede desculpa para Mille, que perdoa a mini vilã. Cícero vai até o orfanato falar com Carol e pede para que ela mantenha Cíntia afastada de Tati e Vivi. Ele lembra que Cíntia tentou separá-lo das filhas no passado e que ela pode iludir Vivi com a questão de ser modelo. Os policiais anunciam que Ernestina está livre. Matilde sai no lugar da irmã e promete ajudá-la a sair da cadeia. As duas se abraçam. Os alunos se dividem em chapas na escola para a eleição de um grêmio. Matilde vai até o apartamento de Cíntia para saber como estão as buscas pelo tesouro. Matilde anuncia Eu saí da cadeia por dois motivos. Pegar minha parte do tesouro e exterminar a Carmen. Carol pergunta se Bia quer morar com o tio. A Chitiquitita diz que sim. Andréia ameaça Júnior e comenta que se ele chamar um advogado, ela fugirá do mundo com Diego. Júnior conta para Andréia que ele e Carol deram tempo no namoro.